A Michórdia de Temáticas é uma oferta Mel, traga amigos para o Mel e descubra quanto podem ganhar em mel.pt e também uma oferta da Popota e do Continente. O Natal é sempre uma festa. A Michórdia de Temáticas é uma nova rubrica intitulada Perdi o meu filho para um flagelo pior que o timesharing. Connosco está o Xavier Ribeiro. Bom dia. Bom dia. É Xavier, bem me parecia que não era Ricardo. Então Xavier, perdi o meu filho para um flagelo pior que o timesharing. Conte-nos lá a sua história. Ora bem, olha, é uma história igual a de tantos outros pais, infelizmente. Portanto, eu a pouco e pouco começo a dar conta de que o meu filho andava esquisito. Arranjou umas companhias novas, começou a vestir-se de outra maneira e eu como pai fiquei preocupadíssimo porque estou atento aos grandes problemas da nossa sociedade e conheço os flagelos que ameaçam a juventude. E como é que o Xavier reagiu? Eu ao princípio pensei que ele andava metido no timesharing. E como quem não quer a coisa comecei a lançar algumas armadilhas à frente dele a ver se ele, pronto, se caía nalguma do género. Ah, quem gosta muito de brindes é a avó do Firmino. E ele nada. E eu, ah, o Firmino, coitado, esteve a contar-me histórias que revelam que a avó dele é claramente uma pessoa de grande ingenuidade, coitada. Nada, o meu filho sem se desmanchar. E eu, parece que ela é do tipo de pessoa que gostaria de adquirir em conjunto com outros consumidores o direito de usufruto de um ou mais locais de férias durante uma semana específica do ano. E o seu filho? O Nuno Filipe nem se mexeu. Nem se mexeu. E eu pensei, ora bem, se não é timesharing, só pode ser outra coisa. Já, já, em desespero. E digo eu, oh, Nuno Filipe, tu andas metido nas juventudes partidárias e o rapaz cai nos meus braços a chorar. Era as juventudes partidárias. Porquê, meu Deus, porquê? Dizia eu de mãos levantadas para o céu, aos gritos. Não é? A gente pensa que as juventudes partidárias só acontecem aos filhos dos outros e pronto, de repente ali estava o meu filho com um cartão de militante e tudo. E que atitudes é que te mostres, Rafael? Faz o que eu disse, Nuno Filipe, o papá vai ajudar-te e nós vamos ultrapassar isto juntos. Dez peço pelo overcoat, cotem, via e fim. Depressa. E ele, ah, papá, é mais complicado do que isso. Eu sou presidente da Conselhia de Viseu. E eu, oh filho, mas como se nós somos de barreiro? É realmente um flagelo assustador. Deus nos livra a todos. Sim, Deus nos livra. Uma pessoa fica desesperada, é o que eu vos digo. A intenção, porque aquilo causa uma dependência muito grande. E digo eu, Nuno Filipe, tu tens de largar isso. E ele, oh papá, mas eu tenho de dinamizar iniciativas, eu tenho de promover o acesso dos jovens a, portanto, a uma participação política mais intensa. E eu, oh filho, se não vês que isso não quer dizer nada, e ele, ah, pois não. E eu, oh Nuno Filipe, atenção, acabou-se, não pode, não pode, tens de sair e é agora. E ele, oh papá, eu tenho 19 anos e já tenho duas pensões vitalícias, sou administrador de três empresas municipais, eu não posso largar, vou largar isto como? E eu, oh Nuno Filipe, sai daí, por favor, Nuno Filipe. Eu já em lágrimas. E diz-me ele, veja bem, algumas pessoas chegam e diz-me ele, papá, tu queres que eu te arranje uma pensão vitalícia para ti? E eu, oh Nuno Filipe, eu nem sequer termino uma pensão de que valor? E ele, 1500 euros. E eu, quando é que começo a receber? E foi isto. É mesmo uma mixórdia de temáticas Oh, não há dúvida nenhuma Que se trata de uma mixórdia de temáticas Olha, foi um gosto, agora deixo-me só terminar, foi um gosto, só que tenho de fazer número para uma festa com isso, está bem? Vá lá, vá lá. Obrigada por ter passado por cá. A mixórdia de temáticas foi uma oferta mel, traga amigos para o mel e descubra quanto podem ganhar em mel.pt e continente com a popota e o continente, o Natal é sempre uma festa.